Salmos 15 Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum apróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com o dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti